O que que deu? Deu ruim? Rui não deu porque nós classificamos, mas o cruzeirense é muito exigente. Roda pra gente. Uma falha no sistema e o cruzeiro deixou escapar o primeiro lugar geral da Libertadores. Não chegou a ser uma pane. Mas um defeito como esse aí que dá em alguns computadores, que por coincidência tem o nome de Tela Azul. Isso aí não, essa Tela Azul. Estão achando que dá pra melhorar? Dá pra consertar isso daí? Ah, então pode ser um defeito momentâneo. Foi o que deve ter acontecido nesse bug que o cruzeiro deu aí, perdendo a partida pro Emelec e não garantindo a primeira colocação geral nessa fase da Libertadores. Agora, tem torcedor que acha que essa falha no sistema, que esse bug não é Tela Azul, não. A verdade é outra cor. A gente deu um branco ali, dá a impressão até que foi combinado. Se fosse pra falar de verdade, eu não sei não, porque tanta coisa acontece com a gente. Um dia vai ter de perder. Nenhum time vai ficar 100% durante o ano inteiro, ou a temporada. Vai perder. E o cruzeiro perdeu na hora certa, que ele podia perder. E pra não correr o risco de Tela Azul, aqui o torcedor não precisa nem digitar. Pode mandar o recado direto. Mano, olha aqui, ó, cruzeirense. Tira o Adilson do cruzeiro. Peraí, não é Edilson? Eita, até o torcedor bugou aí, hein? Mas fala mesmo assim. Esse é o Orieda. Tem que ter um... Orejuela. Orejuela. Esse tem que ser titular. Tira o Adilson, pô. O Adilson, aprende, rapaz. O cara pegou a bola lá no meio de campo, mata a jogada no meio. Você vai matar a jogada dentro da área, pênalti. No final do jogo, o cara pegou a bola, foi lá, mata a jogada lá no meio do campo. O cara correu quase 30 acorrentamentos. Lá dentro da área vai fazer pênalti. Agora é hora de reiniciar a máquina celeste e consertar o sistema. Que a próxima tela azul seja aquela cheia de torcedor com o uniforme do time, comemorando. Pois é, gente. Houve, sem dúvida nenhuma, erros de arbitragem. O time do Cruzeiro não rendeu como a gente esperava com o time do Emelec. E essa é a diferença, realmente, da nossa torcida. Somos exigentes demais. A gente cobra demais. O momento do Cruzeiro é muito bom, mas o futebol apresentado não é dos melhores. Nos últimos quatro jogos, a gente tem ficado bastante preocupado. A gente espera que contra o Inter, e nessa sequência que tem agora Inter, dois jogos contra o Fluminense, um pela Copa do Brasil e contra o Fortaleza, a gente apresente muito mais, um futebol muito melhor do que foi apresentado nesses últimos jogos. Porque eu não estou satisfeito, não. Muito bem, e a arena...